Eu chamo-me Sofia Jorge, sou nefrologista, trabalho na Diaverum desde 2007 e trabalho como nefrologista na Diaverum desde 2009. Como médica, a minha primeira tarefa é tratar do ponto de vista físico, vá lá os doentes, embora a saúde seja um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. E isso nota-se muito quando os acompanhamos ao longo do seu tempo de vida, como a sua vida se vai modificando em determinados eventos aos quais nós temos acesso, porque estabelecemos uma relação privilegiada com os doentes e vamos acompanhando esses eventos. Preocupámos-nos com eles, vivemos um pouco os seus problemas e as suas dificuldades e refletimos muito sobre isso. E isso é também uma oportunidade de aprendizagem profissional. E temos que evoluir enquanto pessoas, aprendendo também um pouco com as vidas e as doenças destes doentes. E eu acho que isso, para mim, é uma das coisas que me faz também gostar muito de ser nefrologista e que me realiza muito enquanto profissional e enquanto pessoa. Eu, quando estou a trabalhar, às vezes estou cansada ou tenho um problema que me preocupa, mas às vezes estou tão mergulhada no que estou a fazer que eu consigo realmente esquecer-me daquele problema e estar muito focada na resolução dos problemas dos doentes. Portanto, ser nefrologista, para mim, é muito gratificante porque eu acho que consigo realmente fazer a diferença na vida dos doentes. E esta relação que estabelecemos com os doentes também é um fruto de regozijo pessoal e profissional, que também tem o seu revés, mas penso que é muito, muito enriquecedor do ponto de vista pessoal e profissional. O meu nome é Carlos Lucas, eu sou médico especializado em nefrologia. Já sou médico há cerca de quase 18 anos e trabalho na Diaverum também há aproximadamente 13 anos. Em Portugal, nós trabalhamos também neste momento no modelo de cuidados coordenados e, portanto, parte também do meu trabalho diário envolve reuniões multidisciplinadas com outros profissionais, nomeadamente nós temos uma equipa com o assistente social, com o nutricionista, com a farmacêutica, com o enfermeiro e todos nós reunimos e reunimos com o doente e todos estes profissionais nos ajudam a estabelecer o melhor plano de ação para o doente. Nesta área, os nefrologistas, pelo menos em Portugal, fazem não só a monitorização e a vigilância dos acessos fosculares, e detectam os acessos fosculares disfuncionais em conjunto com os enfermeiros e com outros profissionais, como também realizamos vários procedimentos relacionados com os acessos fosculares com vista a aumentar a sua longevidade e a corrigir a sua disfunção, nomeadamente as geografias e as angioplastias dos acessos fosculares. O que me motiva a ser nefrologista e o que me faz vir todos os dias a trabalhar, digamos que a oportunidade de fazer uma diferença na vida dos doentes é uma coisa bastante significativa.